Sina de viajante é voltar pra estrada, fazer amigos e amores a cada nova parada Entender o respeito, mergulhar na natureza, observar o sotaque e os costumes à mesa É fugir do povo chato e imitar o comum, sentir na pele o desapego e ser apenas mais um Sina de viajante é colecionar histórias, entender as entrelinhas e recuperar memórias Viajante passa frio e também passa calor, levar na mala a brincadeira que é viver de amor Viajante segue o rumo sem perder a moral, vendo o gado no pasto e o povo no curral O que pra você é luxo há quem chame de âncora, onde você sente medo, viajante esperança O viajante sou eu, o viajante é você, o viajante viaja em casa até em frente à TV Viajar é um estado de espírito, uma meta, junte vida, humildade e humanidade esperta Adicione mais um pouco de vontade de partir, pronto, mais um louco viajante vai surgir Essa!